Música O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, visitou o Parque da Gameleira durante a 38ª Exposição Nacional. Todo evento dessa natureza gera negócios, gera turismo, gera movimentação econômica, divulga o nome de Belo Horizonte, o nome de Minas. Eu fico extremamente satisfeito de sabermos que aqui em Minas nós somos o estado onde temos essa criação de manga larga machador mais relevante do Brasil, maior plantel, a mesma coisa com o Zebu também. Também compareceu ao evento o deputado estadual Agostinho Patrus. O número grande de criadores que temos em Minas, que são mais de 9 mil associados que moram em Minas Gerais, geram muitos empregos, levam o desenvolvimento ao interior do estado, geram oportunidades. Portanto, o manga larga machador tem, além dessa festa, uma importância muito grande social e econômica para o nosso estado. Na ocasião, os parlamentares visitaram o projeto social da BCC-MM, Marchadores pela Vida. No momento que ele entra aqui nesse parque e vem visitar um projeto social como o nosso, que é o da raça, dá com certeza para a gente uma visibilidade muito grande. Durante a visita, o governador e o deputado tiveram contato com um exemplar da raça. Também conheceram alguns pavilhões instalados no Parque da Gameleira.